Quero fazer um vídeo diferente, né, dos que eu já fiz no meu canal. Então, sobre esse instrumento aqui, que ele parece um pouco, assim, tem a aparência, né, do violão. Algumas coisas lembra o violão. Mas ele tem só quatro cordas. Esse aqui é o instrumento chamado de ukulele. Então, ele tem quatro tamanhos diferentes. Esse aqui, ele é o ukulele tenor. A gente tem o ukulele soprano, tenor, que é esse aqui, o concert, que é menor que esse, e o barítono. Então, dentro dessa categoria, né, de ukulele, desse instrumento, eu vou estar fazendo alguns vídeos sobre esse instrumento aqui, para iniciantes, né, ensinando alguns acordes. E, se você está assistindo esse vídeo, quiser mais vídeos sobre esse instrumento, só colocar aí nos comentários. Vou falar aqui da afinação dele, né. Então, são quatro cordas, né, igual eu falei. Essa primeira corda aqui, essa corda do lado esquerdo aqui, é o sol. Esse aqui é dó. Isso aí são os sons da corda solta. Elas vão ter esse som. Sol, dó, mi e o lá. Então, lá no afinador, é... Quando afinar essas notas, né, quando for afinar, elas têm que reproduzir, né, elas têm que soar essas notas. Então, a afinação não é muito complicada, só tendo o afinador e prestando bastante atenção no som. Então, você pode ver que ele é um instrumento bem menor em relação, né, ao violão. O violão tem seis cordas, né, e esse só quatro. E a afinação é diferente, né, em relação ao violão. Então, ele, assim, ele... Aqui, o braço dele é bem... Como ele é menor, né, então a mão cabe todinha aqui, né. É bom pra quem tem a mão menorzinha, né, inclusive criança, né, que às vezes quer aprender. Então, o clelê ajuda bastante por causa dos tamanhos, né. Vou fazer aqui, esse aqui já é um acorde. Só colocar o dedo aqui na terceira casa, nessa primeira corda aqui, na corda lá. Isso aqui já vira um acorde. Se tocar todas as cordas aqui, já vai sair o som de um acorde, que é o acorde de dó maior, que é representado pela letra C. Então, depois eu vou tocar o som desse acorde. Como eu tô filmando e segurando aqui, não dá pra fazer o som agora. Então, esse aqui é o dó, que eu vou ensinar, né, já tô mostrando aqui. Faz com esse terceiro dedo. E depois é o sol. Com esses dois acordes, já dá pra tocar assim. Aquelas musiquinhas básicas, músicas infantis, que já é pro iniciante, né, começar, né. Pra ele iniciar o aprendizado. Isso aqui no violão parece um ré, o formato aqui, né, dos dedos. Mas, aqui no ukulele, é o sol maior. Então, a gente tem o primeiro acorde, dó, maior, e depois assim, sol maior. Aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né, eu faço mais sobre o ukulele, os acordes, mais acordes, e as músicas também. Esse aqui é da marca Michael. E esse aqui é o tenor. Então, o soprano, o concert, que é bastante conhecido também, ele é menor do que esse. Então, de acordo com o tamanho da sua mão, ou a preferência do timbre, aí você pode escolher de acordo com esses, né, com esses critérios, né. Ou o tamanho da mão, ou o timbre que te agrade mais. Se a pessoa tem os dedos mais, mais gordinho, né, então, seria melhor o ukulele maior. Porque senão os dedos vão ficar muito apertados aqui, entre uma casa e outra, né. Que são esses intervalos de uma, esses espaços, né, entre um traste e o outro. Ó, primeiro traste, segundo, terceiro traste, e assim vai. Então tá aí, se quiserem mais vídeos assim, é só colocar aí nos comentários. Daqui a pouco eu vou mostrar o som dele, ainda nesse vídeo. Então vamos ao som do primeiro acorde que eu fiz, né, que é o Dó Maior, que é feito com o terceiro dedo, na terceira casa, na primeira corda. Conta, é... Essa aqui é a quarta corda, terceira, segunda e primeiro. Som do acorde, Dó Maior. Então eu vou tocando só com o dedo, com o polegar. Você pode tocar com as unhas, né, dessa forma. Ou com o polegar, só pra baixo. Ou com uma palheta, né, também. Então esse é o Dó Maior. Agora o outro que eu fiz foi o Sol, Sol Maior. Os dois são maiores. Então o kulele, ele tem algumas facilidades em relação ao violão, porque colocando um dedo em algum lugar, né, é lógico que tem os lugares certos, já vai sair um acorde, né. No caso do Dó, é um dedo só. No caso do... De outros acordes aqui. No caso do Sol, é três dedos. Então, alguns acordes com o dedo só já saem. Dá com a sétima. Tem o Fá com a nona. Então tem vários acordes que dá pra fazer com um ou dois dedos, né. No caso, o três, o Sol. Então é um pouco mais fácil em relação ao...